Olá, RAB, RAB! Bem-vindos a mais um Top 5. Hoje nesse Top 5 a gente vai mostrar 5 cenas mais surpreendentes que eu capturei durante as gravações. Situações que nunca mais, na minha opinião, vão acontecer. Daquele jeito, dificilmente. Foram situações únicas, exclusivas, que vão ficar somente na memória. Pra isso eu vou pedir aquele like maravilhoso. Dá aquele like pra nós, vai. Dá um like, dá um like, dá um like. Verifica a sua inscrição porque os caras desinscrevem vocês. Wazeboom.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Derrufem os tambores então, pra ser as situações que nunca mais irão acontecer. Nosso quinto lugar! Desse nosso Free Top 5, situações únicas nas gravações que nunca mais vão acontecer. E o quinto lugar é com a lagarta jararaca. A lagarta jararaca. Quem é a lagarta jararaca? É uma lagarta. É? É. Sabia não? É igual a uma jararaca. Estamos em Minas Gerais, estava no tempo da Record ainda, andando em busca do mono carvoeiro. Isso. A gente estava atrás do mono carvoeiro. Desce, sobe, desce, sobe. Em Minas, quando você acha que vai descer, você ainda está subindo, enfim. E aí passamos por uma vegetação, eu olhei e falei, ei, uma jararaca. Igualzinho. Igual. Mas não. Era uma lagarta. O desenho dela era tão similar, assim. Cara, é impressionante. Impressionante. Que eu fiquei olhando ainda pro bicho, tentando entender, porque eu notei que tinha algo faltando. Porque parecia só um pedaço, né? A cabeça e um pedaço do corpo e faltava o resto, a cauda, tudo. E ela estava em cima de um galinho, cara. Mas foi algo que, assim, ela dando uns botizinhos. Aí, quando eu entendi o que era, mano, eu devia ter ficado muito mais tempo lá. É que a gente estava atrás do macaco. Todo mundo, ah, macaco, vamos atrás do macaco. Macaco, vai, macaco meu. Eu, quem se lasque o macaco? Eu tenho aquele bicho mono carvoeiro, ainda vou gravar, ainda outras vezes. Mas aquele bicho, aquela lagarta, nevermore. Nunca mais. Nunca mais encontrei um bicho como aquele. Que erros, meus amores. É o nosso quarto lugar desse nosso free top five. As gravações que nunca mais, as situações com bicho que nunca mais vão acontecer na minha vida. O polvo comendo caranguejo. Fernando de Noronha. Uma ilha brasileira afastada do continente. Um lugar maravilhoso. Mergulhos para encontros com vida marinha. E a gente estava fazendo especial para a National Geographic. Estava com o pessoal da marinha do Brasil. Tem um período, enfim, da vazante, onde secam e as rochas ficam aparentes. E a gente estava ali caminhando para chegar até uma outra estrutura. E tinha um pouco de pressa antes que a água subisse novamente e enchesse. E aí nós vimos essa cena que foi espetacular. Um caranguejo caminhando pelas rochas e um polvo numa pequena pociuga que lança os seus braços com seus tentáculos e puxa. E começa ali uma batalha que o restaurador é o polvo, sem dúvida nenhuma. E é algo que assim, dificilmente algo assim, tão perfeito, no momento em que a gente estava lá, teria acontecido. Isso chama-se oportunidade, cara. E aqui a gente tem muito dessa oportunidade, porque tem muito, muito, muito polvo e muito caranguejo. Porque é mega protegido o local. Olha essa luta desse polvo com esse caranguejo. Se você já foi a Fernando Noronha, que já testemunhou isso, escreve para a gente. Comenta, porque é bem legal. Quer saber se outras pessoas tiveram essa oportunidade de ver isso lá. E rolem agora os dados. Rubens Tambores. Para o nosso terceiro lugar, algo que aconteceu recentemente na nossa vida e que me deixou boca aberta. Então eu nunca tinha visto um jacaré do Pantanal comendo um tucano-toco. Jacarés não comem tucano-toco. Porque jacaré está dentro da água e o tucano-toco está na árvore. Então não tem como jacaré comer um tucano-toco. A não ser que o tucano-toco desça para perto da água. Coisa que eu nunca... Mas para beber água, mas essa foi a situação. Que eu nunca vi na minha vida a não ser agora. Porque a água tem em diversos lugares para o tucano-toco beber e ele não precisa descer até o rio. O rio, na margem do rio, é um lugar perigoso, cara. Como é que nós testemunhamos? Nós não testemunhamos a predação, mas o tucano-toco efetivamente... Eu quando eu vi um negócio colorido na boca do jacaré, eu falei... O que ele tá? Esse peixe não é, cara. Porque normalmente jacaré do Pantanal come muito peixe. E era um bico do tucano-toco. Isso é muito triste, na verdade, porque predações acontecem, né? Que é triste essa predação, mas... Pela situação que a gente sabe que o Pantanal tava encarando, que era dos incêndios. E aí não tinha água em lugar nenhum. E tava tudo quente. O único lugar é o rio. Aliás, todo o que tinha de bicho ali... Ali era ariranha, era lontra comendo jacaré, jacaré comendo lontra. E jacaré comendo tucano-toco. Vamos para o segundo lugar. Que rupem os tambores. Nosso segundo lugar desse top 5. Os 5 animais, onde a gente testemunhou gravações que nunca mais vão acontecer. Camarão palhaço na minha boca. Eu adoro mergulhar aqui no nosso... O que eles chamam de Caribe holandês, né? São três ilhas. Aruba, Curaçal e Bonaire. O Aruba, Bonaire e Curaçal. São maravilhosas. São das Antilhas, né? Holandesas. E ali a gente realizou um mergulho que foi, se não me engano, em Bonaire. Foi uma das três ilhas, mas eu acho que era Bonaire mesmo. Sensacional o lugar, porque você para na beira da praia, escolhe o lugar. Não tem ninguém que... Você leva o cilindro, você mesmo põe o cilindro nas costas, entra pela praia e... Realiza o mergulho. Tem 50 metros de visibilidade, é um absurdo. A gente se aproximou numa estação de limpeza. O meu colega Aldo e eu, a gente identificou primeiro essa estação de limpeza, que é o quê? Os peixes param do lado de uma rocha, um coral, um coral, muito coral, né? Um coral que tem ali um casal de camarão palhaço, que são aqueles todos listradinhos. Tem diversas espécies. E aí os camarõezinhos descem, saem ali das rochas. Sabe que o peixe não vai comer o camarão e saem para poder... Os peixes ficam até com as guelras expostas. O camarãozinho vai lá e cata todos os tiques, né? Os parasitos que tem nas guelras, os parasitos que tem na boca, enfim. Faz uma limpeza geral. E eu encostei ali do lado, parei para observar, para a gente gravar. E eu vi que os camarãozinhos saíram ali. E interagiram com a gente, tipo na lente, as bolinhas da lente da câmera. Falei, meu, esses caras estão muito sossegados. Eles confundiram a gente com um animal que precisa fazer uma limpeza. Saímos da água. Aldo e eu falaram, mano, fomos até o carro, peguei uma maçã. Voltei a entrar na água. Mordi a maçã, deixei meus dentes cheios de maçã. E abaixei minha cabeça, entrei dentro da água. E ficamos ali gravando a reação dos caras que saíram de nele do coral. Foram para dentro da minha boca. Limpa. Que louca experiência. Já tentei repetir outras vezes e nunca mais consigo fazer isso. Se você pensa que já já viu tudo, você não viu. Ainda bem que a gente tem tudo isso guardado. Chegou a hora do primeiro lugar. Meus filhos de amores. Para o nosso primeiríssimo lugar desse top 5. Isso é legal, viu? Coisas que nunca mais vão acontecer. Selecionei essa porque realmente foi contra todos os princípios. A cobra que comeu na minha mão. Quando você chega numa situação como essa com o bicho, onde você está manipulando ele, a primeira coisa que ele quer é se livrar disso. Fala, ok, tá, beleza, quero ir embora. A última coisa que ele vai pensar, aquilo que é mais instintivo para ele, né? Que é reprodução e alimentação. O bicho está, querendo ou não, sob algum nível de estresse ali. Nós estávamos em as margens do rio São Benedito, gravando, se não me engano, não sei se era para o SBT ou para a NETIO, ou para a Record ainda, era para a Record, isso é antigo, antigasso. Eu estava mostrando nessa época do ano as poças que ficam nessas margens de rocha do rio São Benedito, que abrigam uma série de vidas, entre elas peixes. E estava ali, futucando, olhando embaixo de pedra, tudo como eu faço sempre, né? E a margem, ela estava bem baixa. Ela estava baixa, mas ela tinha uns momentos do rio ali, da própria movimentação do rio, que dava umas lambidas de lâmina d'água ali. Enfim, ali mantinha esse pequeno ecossistema dessas pocinhas nas rochas. E os peixes estavam ali e achamos uma cobra, que é uma cobra ali, uma serpente, que se alimenta de peixes. E eu peguei a serpente e comecei a falar dela, porque essa serpente gosta de comer aquilo, o bicho já, assim, todo com uma pose, né? Porque bicho que come, serpente que come peixe é um animal muito ativo. E aí eu estava falando, olha, ela come, inclusive, peixinhos como esse aqui, que ela encontra nessas poças, quando ela sai à noite para forragear, para caçar, e ela encontra esses peixinhos e peguei o peixinho na mão aqui e com a serpente na outra mão aqui. E eu fiz um comentário aqui só em vídeo mesmo. Esse é o tipo de peixinho que essa serpente aqui come. Ah, meu, que flagrante! Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito, olha o que vocês estão vendo. Eu não acredito, é surreal isso. Meu! Meu, eu não acredito que essa serpente comeu um peixe na minha mão. É para aprender todo dia, todo dia. Meu Deus, cara. A serpente comeu da minha mão. A serpente selvagem, indo contra todos os pensamentos possíveis, né? O animal está sob estresse, o animal... Você nunca vai se alimentar se você está sob estresse. Você vai se chacoalhar, vai morder, vai querer fugir, vai procurar uma maneira de se livrar do que você considera uma ameaça ou uma segurança. Imagina você estar, assim, rolando um tiroteio no bairro e você está ali sentado na varanda da sua casa e você está comendo um picolé. Não vai, né, lixo? Pode ser que algumas das outras coisas, né? Das outras quatro gravações, pode ser que algumas delas se repitam. Essa, essa foi algo, assim, fora da cura. Curtiu? Gostou? Obrigado por estar com a gente. Lembrando que tudo isso, né, que a gente passou, isso só foi possível porque um dia a gente guardou isso em algum lugar, né? E guarda, hoje a gente guarda muito, muito mais segurança dentro de HDs como esse, que são HDs da data... Putz, mano... E agora? E agora está tudo bem, porque eles são inquebráveis, ele não entra água, entendeu? E por isso que a gente confia, porque não tem nada pior do que você perder uma história da sua vida que nunca mais vai voltar. Pensem sobre isso. Beleza? Obrigado por esse free top 5 e a gente se vê no próximo... Valeu! O famoso bafo da jiboia! Ela baforou na minha cara. Se você tem esse conhecimento, você pode dar até risada, mas tem muita gente que acredita nisso. Agora tem muitos conhecimentos que você que deu risada dessa lenda do bafo da jiboia, não conhece. Animais peçonhentos e venenosos que você precisa conhecer. Cara, são mais de 32 aulas, com mais de 20 minutos cada uma. Sensacional! O melhor curso da internet. O link está na descrição. Vai lá visitar, tenho certeza que você vai gostar e vai adquirir. Conhecimento, gente, é tudo!